Música Oi meus amores, tudo bom? Hoje eu vim responder mais uma tag pra vocês A de hoje, como você já lerou aqui embaixo Se chama Os Últimos Desculpem os galos, mas está na hora deles cantarem Infelizmente, então relevem esses intrusos, tá? Então, a tag se chama Os Últimos E foi criada pela linda da G Flores Eu demorei um pouco pra vir, mas estou aqui pra responder a tag Então vamos lá começar Último item de maquiagem que comprou Eu separei o BB Cream da L'Oreal Um produto que eu estou amando Tá quase aparecendo em todos os vídeos Comprei nas lojas americanas e paguei R$29,90 Último produto de corpo que comprou O último que eu comprei foi esse sabonete líquido esfoliante Com óleo e sementes de maracujá Ele é muito bom, gente, muito bom mesmo Estou amando esse produto Levem a voz da pessoa, né? Estou gripada Último produto de cabelo que comprou Eu não lembro ao certo Fiquei na dúvida, mas eu separei esse spray produtor térmico Da linha Advanced Techniques da Avon Não sei realmente se foi ele que comprei Ou se foi o Levem da Avon Fiquei na dúvida Último esmalte que usou Foi hoje pra fazer esse design aqui nas unhas, tá? Eu usei o Black da Colortrend da Avon Que é o esmalte preto da marca E ficou assim, ó Último perfume que ganhou ou comprou Vocês sabem que perfume não é comigo, né? Eu uso, mas eu não sou de comprar Não pense que eu sou fedorenta, não é isso É que eu não sou de comprar perfume, mas eu uso Então eu separei o Biografia da Natura Não sei o certo se foi ele, mas Como faz muito tempo que eu tenho ele Eu acho que o último perfume que eu comprei foi ele Pra vocês terem uma ideia do tempo que tem Que eu não compro perfume Aplicativo do momento Eu... Faz muito tempo que eu não... Baixo o aplicativo Enfim, então Não vou citar nenhum Último vídeo que assistiu no YouTube Foi o da G Flores Foi agora a tag Eu amo viajar É, eu amo viajar Que ela respondeu, então Foi o último vídeo que eu assisti Última foto que postou no Instagram Não tenho Instagram Então eu não postei nenhuma foto Último filme que assistiu Eu até anotei o nome aqui pra não esquecer Foi o Tudo por Amor Que eu assisti na Globo Faz um dia É com a Julia Roberts Eu chorei muito, chorei muito Ai gente, que terrível Último livro que leu Eu procurei, procurei, não achei Mas o último livro que eu li foi Como se livrar de um vampiro apaixonado Eu queria ler novamente Mas não encontrei o livro Último livro que comprou Faz muito, muito tempo que eu não compro o livro Então não sei se tá pra vocês Último seriado que assistiu Foi The Vampire Diaries Última roupa que comprou Eu separei essa camisa aqui Branca Ela é transparente E tem renda atrás Dá pra ver? Dá, né? Comprei na Riachuelo Última pergunta é Último sapato que comprou Eu separei Esse aqui Na verdade eu não comprei Eu ganhei Mas foi o último dos últimos Está todo acabado Tadinho Todo sujo Mas é o sapato que mais uso É da linha Moleca Vintage 1978 E é uma sapatilha Simples Com um lacinho na frente Enfim, acabaram as perguntas Essa foi a tag Espero muito que vocês tenham gostado De uma resposta De um dos meus itens Que eu mostrei no vídeo Que é isso Não esqueçam de avaliar o vídeo positivamente E se inscrever no meu canal Super beijo Fique com Deus E até o nosso próximo vídeo Tchau, tchau Tchau